E aí meu povo Olha só o milho aqui Como é que tá bonito pessoal Agora só tem milho Feijão não tem Só tô vendo dois pés de feijão aqui Tá vendo Mas tá bonito o pé de feijão também Olha só Mas o milho aqui tá crescendo Aqui foi arado pessoal Arado a boi Ou então cultivado E tá bonito aqui o milho Tá vendo Que imagem top pessoal Incrível uma imagem dessa Muito bonito Olha as carreiras de milho como é que tá aqui Tá vendo É bonito demais E esse celular pessoal Ele deixa uma imagem bacana E não foi muito caro esse celular Olha pessoal Olha como é bonito Até contra o sol Fica top demais Entendeu Milho bonito Olha só galera Tá vendo ó Tá vendo ó Ele tá aqui eu acho que Uns 30 30 Centímetros 35 centímetros Ele tá aqui com Acho que uns 15 dias de nascida Ou 10 por aí Certo Já meu pai já tá dando Aqui a gente chama Limpar Entendeu Vou mostrar aqui Ele não deixa Ele cuida bem Ele planta só isso aqui Mas ele cuida muito bem E esse milho dá Dá muito bom Ó Olha onde ele limpou aqui já Tá vendo Então já limpou um pedaço bom Acredito que logo logo Ele termina aqui Certo Aqui tá um milho bonito Top demais galera Top top É isso aí meu povo Tamo juntos Viu Ele aqui tá bonito Se Deus quiser Rechover logo também Certo E eu tô achando ele Mais bonito Aonde não limpou Certo Aonde não limpou Eu tô achando mais bonito Ainda Verde demais Certo Muito Verde O milho aqui Muito top Galera Top demais Tamo juntos